Amor, estou aqui pra contar essa história História da nossa vida que teve tristeza e glória Uma menina linda que sempre me amou Por isso agradeço a ela por tudo que sou Você veio e me falou, sabia aquele seu parceiro Falar que te considera não é pelo seu dinheiro Chegou em mim e disse que está apaixonado Por uma menina bacana que tá do seu lado Eu fiquei revoltado, pensei em fazer besteira Quando cheguei na casa dele parece brincadeira A mãe dele tava chorando e não queria parar O meu irmão foi pro céu e nunca mais vai voltar Amor, estou aqui pra contar essa história História da nossa vida que teve tristeza e glória Uma menina linda que sempre me amou Por isso agradeço a ela por tudo que sou Amor, estou aqui pra contar essa história História da nossa vida que teve tristeza e glória Uma menina linda que sempre me amou Por isso agradeço a ela por tudo que sou Passando pela tabela um mano me parou Que se toma essa carta, seu parceiro foi quem te deixou Quando li aquela carta deu vontade de chorar Dizer que homem não chora, mas não deu pra aguentar Na carta dizia assim, no irmão preste atenção Tô amando sua mina e odeio traição Por isso vou me matar, mas peço seu perdão Sabe que isso acontece coisa do coração Meu mano, perdoa pelo que eu fiz Eu só fiz isso pra te ver feliz Eu só fiz isso pra te ver feliz Amor, estou aqui pra contar essa história História da nossa vida que teve tristeza e glória Uma menina linda que sempre me amou Por isso agradeço a ela por tudo que sou Amor, estou aqui pra contar essa história História da nossa vida que teve tristeza e glória Uma menina linda que sempre me amou Por isso agradeço a ela por tudo que sou Amor, amor Amor, amor 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 Amor